A CIDADE NO BRASIL 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 PELOS SÉCULOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DIST mortgage Recordai-vos Deste povo Que outrora adquiristeis Desta tribo Que remistes Para ser a vossa herança E do monte de Sião Que escolhestes Por morada Dirigi-vos até lá Para ver quanta ruína no santuário o inimigo destruiu todas as coisas e rugindo como feras no local das grandes festas lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos parecia um nem a dores derrubando uma floresta ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos ó senhor puseram fogo mesmo em vosso santuário rebaixaram profanaram o lugar onde habitais entre si diziam eles destruamos de uma vez e os templos desta terra incendiaram totalmente já não vemos mais prodígios já não temos mais profetas ninguém sabe entre nós até quando isto será até quando o senhor deus vai blasfemar o inimigo porventura o trajará eternamente o vosso nome por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda por que retendes escondido o vosso braço poderoso no entanto fostes vós o nosso rei desde o princípio e só vós realizais a salvação por toda a terra com vossa força poderosa dividistes vastos mares e quebrastes as cabeças dos dragões nos oceanos fostes vós que ao leviatã esmagastes as cabeças e os jogastes como pasto para os monstros do oceano vós fizestes enromper fontes de águas e torrentes e torrentes e fizestes que secassem grandes rios caudalosos só a vós pertence o dia só a vós pertence a noite vós vós criaste sol e lua e os fixastes lá nos céus vós marcastes para a terra o lugar de seus limites vós formastes o verão vós criastes o inverno o inverno recordai-vos ó Senhor das blasfêmias do inimigo e de um povo insensato que maldiz o vosso nome não entregueis ao gavião a vossa ave indefesa não esqueçais até o fim a humilhação dos vossos pobres recordai-vos vossa aliança a medida transbordou porque nos antros desta terra só existe violência que não se escondam envergonhados humilde e o pequeno mas glorifiquem vosso nome o infeliz e o indigente levantai-vos Senhor Deus e defendei a nossa causa recordai-vos do insensato que blasfema o dia todo escutai o vozerio dos que gritam contra vós e o clamor sempre crescente dos rebeldes contra vós glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém aleluia 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 Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! E apareceu a Simão. Aleluia! Aleluia! Amém.